Norley, Norley. Olha que é o Tadano aqui, o que é Tadano? É o Tadano com um, mano. É o Rush, esse doente. Entra aí. Boa, comecei, comecei, então. Bora, bora, começa, comenta porra aí. Comecei também. Boa, boa, boa. Nossa, eu já nem sei mais jogar isso, mano. Tem que ter meu pedido de... Puxa aí. Peraí. Ah! Já botei o barulho na arma. Cara, não, peraí. Peraí, eu vou encher vocês de tiro. Qual é o que mexe o dedão? Oi? Ô, Rush. Oi, como é que eu mexo a minha mão? Tu é qual, Rush? Tu é o cara com a blusa? Como é que eu mexo a minha mão? Eu tô mexendo a cabeça. Como é que me passa a... Chibi, Chibi. Obrigado. Aí, Rush, olha o meu boneco aqui. Calma aí. Vai aqui, Rush. Esse bagulho é muito burro, cara. Tá errado. Eu sei que tá errado. Tentando arrumar essa desgraça. Maravilhão. Mata o Rush, meu. Maravilhão. Olha a arma aqui. Já tô pronto. Vou te matar. Não, não. Então, balei. Peraí. Tô a olhar agora. Cadê? Vai no seu cu. Véi. Tem que arrumar essa mão. Calma. Calma. Agora vai. E como é que eu mexo a mão? Se você for mexer o... Caramba. Aqui, mexe o dedo. Eita porra. Ah, é arrastando, porra. Foi. Você virou duas vezes, cara. Aí, chat. Caralho. Caralho, burro, cara. Onde eu aparelho com essa mão? Aí, agora vai. Agora foi. Agora tirei. Ai, meu Brasil. Caralho, tá errado. Vamos. Tá certo agora, chat? Não, tem que virar pro lado de não. Puxa o burro da hora de virar. Fazer mais pra cá. Que é pra mim não perder. Calma que eu não sei mais o que eu faço. Pera. Chupa. Chupa, chat. Chupa. Consegui, filho. Tava errado. Tava errado. Agora tá certo. Agora tá certo, família. Tá ligado? Porra. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar o dedão aqui, ó. Eu troco de mão. A gente mexe nessa aqui agora. Tá ligado, família? Essa agrada família. A gente joga mais pra cá. Tchau. Pera aí, cara. Eu não tô conseguindo tirar. Você vai tomar, cara. Calma, calma. Muita atenção. Quem que tá dando tiro? Quem que que tá dando tiro? Quem que tá dando tiro? Você vai morrer? Matela, matela. Eu morri. Eu não. Faz comigo não. Não, não. Não, não. Perdi. Perdi a arma. Calma, né? Você é muito lixo, cara. Se fodeu. Na hora que eu tava colocando, eu vou te matar na próxima, seu filho de rapariga. Eu tava colocando na hora certinha, cara. Me matou, velho. Você é muito lixo, cara. Vocês deixam uma armamentada? Por que sogra de matar eu? Por que você mata a Julieta? Olha a mão da Julieta por trás das cordas. Parece um comundongo. Maravilha, muito vacilão, velho. Mata o Hulk, mata o Hulk pra você ganhar a partida. Cara, isso é muito... Ô, guria, vamos fazer uma regra nós dois agora, na próxima? Vai ficar mais difícil? Não vale mais atirar com a arma colada na parede. Demorou, no chão? Não, não, não. Ah, é desisto dessa porra. É massa, porque daí é mais bonitinho de pegada, né? Vamos lá, chato do caralho. Muito massa, velho. Ela começou a... Ela perdeu a arma aqui. Ela tá caindo na calcinha dela. O pente caiu no chão. Cadê o pente? Não, o pente tá na arma. Eu atirei. É, você tirou na sua cadeira. Você quase se matou, Julieta. Você quase se matou. Jura? Nossa, por isso que a cadeira dela voou. Não, a arma tá apontada pro gorila. Nossa, deixa eu ver, gorila. Deixa eu ver se tá certo, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Um pouco mais... Boa, um pouco mais pra direita, pra direita. Um pouco mais pra direita. Mais ainda pra direita? Não, pode colocar mais pra direita. Consegui. Aqui? Mais, mais, mais. Aí, aí. Pode atirar, pode sentar. Me tira, me tira. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Vai pegar sete no braço dela. Olha o dedinho, olha o dedinho. Coloca a outra mão pra segurar. Coloca a outra mão pra segurar, mas você vai morrer, cara. O braço tá segurando, caralho. O braço tá segurando. Não tá, não tá. Ela vai voar. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui pra ver. Mano, ela virou muito pra direita, gorila. Boa. Aí, aí. Pode atirar, pode atirar. Agora é certeiro. Agora pega no braço, filho. Não, ah, gorila. Nossa, agora tá certinho. Como é que vocês enfiam o pente? Ai, que lixo, mano. Caralho, matou, parça. Mano, mata a Julieta, mata a Julieta, mata ela, mata ela. Vou matar, vou matar ela, vou matar ela. Manda ela, peraí. Porra, na próxima não vai valer mais colocar na mesa, gorila. Muito fácil, cara. Não, sem choro, sem choro, sem choro. Eu só preciso. Vai ser você na próxima. Oi? Ele nem botou o pente na arma. Ele botou, ele botou, tá aqui dentro. Eu só preciso apertar essa porra. Ai, caralho, muito bom, racha. Ô, racha, o pente tudo é errado. Você tem que virar o pente, racha. Como é que ele me mata, cara? Eu lá do outro lado tinha nada a ver com a história, tirou em mim, cara. Ele matou eu primeiro que tava de frente. Deixa eu ver, racha. Deixa eu ver o gulira. Gulira. Deixa eu ver. Mão um pouco pra direita, pra direita, um pouco pra direita. Pra direita. Pô, coloca a arma pra direita. Para de ajudar ele. Vem me ajudar. Coloca a arma pra direita, gulira. Arma pra direita, cara. Fala da puta burro. Eu falei pra você, cara. Você é muito burro. Caiu, perdeu a arma. Perdeu a arma. Que ilusão. Julio, você quer que recomeça ou você quer matar ele? Ah, você colocou o cartucho já, né? Já, mano? Eu não consigo atirar. Coloca a mão mais pra frente. Coloca a mão mais pra frente. A mão mais pra frente um pouco. Mais pra frente. Pera, pera. Mais pra frente. Mais pra frente. Sai empurrando a arma. Levanta a mão e depois você coloca a mão mais pra frente. Agora você abaixa a mão. Você tá sem o pente ainda, não? Não. Eu tô tentando virar a mesa. Não dá, cara, pra virar a mesa. Segura a arma com a mão e que a outra você puxa o gatilho. Porra, não consigo virar a mesa. Vai me proteger, mano. Aí, segura com essa aí. Segura, sim. Segura. Segura. Baixa a mão abaixo. Segura. Agora você troca pra outra mão. Ela não vai ter coragem. Troca pra outra mão. Trocou pra outra mão? Troquei. Agora você vai e bota o dedão ali, tá ligado? O dedo ali e atira, entendeu? Que desgraça, velho. Por isso você não consegue matar ninguém. Aí, boa, boa, boa. Não dá? Mas abaixa a mão, abaixa a mão. Você quer atirar no vento? Tá uma mão em cima da outra. Não, cara. O pôr do ganizão e o do rush, chat. Apagado. Vira a mão, vira a mão. Aí você tá apertando todos os botões de uma vez. É só um. Deixa só um dedo pra baixo, cara. Um gaga, Alina. De ciririca, de ciririca. Assim, 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 assim mesmo. Aí, agora só abaixa a mão. Abaixa. Tirou o dedo. Aí, abaixa, abaixa, abaixa. Só abaixa. Não abaixa, não mexe mais no dedo. Não tá, não abaixa mais. Tem que chegar pra frente. Nossa, deu ruim aqui, restarta sozinho. Tá boa. Restartou. Restartou. Agora vai, agora vai. Um gaga, Alina. Tinha caído o pente, já. Tinha caído o pente. Nossa. Renizão, quer que vale a tua regra? Mano, bora, mas aí fica mais difícil, né? Pô, Renizão. Já botei o pente. Mentira. Hã? Você tá próprio nesse jogo, né? Mata outra pessoa, cara. Mata eu não, por favor, cara. Vai matar eu. Vai ficar muito puta. Eu nunca mais jogo esse jogo. Eu vou retirar o jogo. Nossa, por favor, mata ele. Não, mata eu também não. Mano, não consigo não pegar o negócio. Não, olha pra mim, só olha pra mim. Ele vai me matar. Renizão, tu não tá olhando pra mim, Renizão. Você não vai olhar pra mim, Renizão. Tô olhando, vou olhar agora, vou olhar agora. Não, cara. Não, menina. Mata ele ali, mata. Mata aquele ali, ó. Mata aquele cara ali. Não, não. Mata ele, gorila, por favor, gorila. Deixa eu machar o dedo aqui, gorila, por favor. Mata aquele ali, ó. Mata aquele ali, gorila, ó. Olha pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Mata aquele ali, mata aquele ali, ó. Mata aquele ali, aquele ali, aquele lá. Eu não, cara. Entendeu? Beleza. Calma, calma. Não, por favor, mata ele. Julieta vai rodar, Julieta. O cara deu a ordem, Julieta. Caralho! Toma! Ai, encaixei, chat. Oi! Você vai tomar, gorila. Ah, é? É. Não pare de me atirar aí, mano. Não fiz nada. Mata ou tem que botar a arma. Fudeu, gorila. Porra, minha mão. Não tem como, chat. Não. Pera. Tá bem na minha reta, né? Então tá. Aí. Vou mexer na mão. Julieta, uma brincadeira. Olha só. Agora é isso. Uma brincadeira. Ah, é? Tu quer brincar? Como que eu errei esse tiro, parza? Tu quer brincar, né? Toma, então. Vamos brincar, então. Ela que quer brincar, chat. Caralho, não é possível, mano. Olha o dedinho dele, né, arma. Olha o dedinho dele, né, arma. Caralho, chat. Era pra tá... Olha aí, ó. Tá retinho, mano. Tá retinho, mano. Agora ele vai matar de novo, cara. Ficou muito burro. Nossa, falei. Caralho, que mentira. Não, tá trolando, fi. O gorila vai acabar todas as balas dele. Ele não vai acertar um tiro. Porra, tá difícil. Mano, tá mirado esse bagulho aqui, véi. Caralho, meu boneco quebrou a mão. Que delícia. Nossa, troguei a mão sem querer. Pera, pera. Vamos ver aqui. Família, o bagulho tá reto, mano. Na moral mesmo, chat. Malote patrópico, fica tranquilo? Fazer assim mesmo. Não vou aumentar a moda, não, chat. Vou tirar essa arma aqui mesmo no chão. Tá ligado? Será que assim tá bom, chat? Olha aí, ó. Tá retinho, fi. Quem quer matar eu? Por que você quer matar eu, Julito? Oxe, eu não tô aí você, não. Vem. Paralho. O que você tá mostrando o dedo pra nós? É o Rush? Quer a sua arma, Rush? Não sou eu não, véi. Você tá me confundindo. Como que tá, chat? Já era. Perdi a arma. Eu tava fazendo o dedo hoje, eu tava fazendo... Filho da puta! Cuidando a vida dos outros, cara. Filho da puta, meia tirana. Que ódio, eu não consigo. Não, vai. Tomar um filho. Eu defini o raparinho, a graça dele é matar eu primeiro, cara. Qual que é a graça? Não vou jogar essa porra com ele mais, não. Ele, ao invés de matar a Julieta, o outro, ele tá fazendo o pulpo dele. Ele matou, transando. E ao invés de matar o cara, o malícia do caralho, ele mata eu. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Atira no cara, atira ali. O cara falando que vai te comer. E você não mata ele. Ele mata o outro de boa aqui. Ele tá te olhando, te desejando no seu rabo. Mas eu tava segurando com a outra. Vou pegar ele agora. Você é muito lixo, cara. A Julieta tá de frente contigo, você mata eu, cara. Ele vira pro lado, ele vira pro lado de esquerda. Me mata, Zé. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Caralho, deu muito tarde, diabo. Calma, Nijão, calma. Vou apagar esse cara aqui agora pra tu, Nijão. Ai, filha da puta. Conseguiu. A mulher nunca mata de direita, cara. A mulher nunca mata de direita. Atirou até na cadeira. Cara, essa cadeira saiu da onde? Vamos, 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 vamos. Tá dando como desistir. Demora muito é que eu sou burro, Jade, porra. Como é que eles colocam coisa na arma, pô? É impossível. O pente é nada, pô. É fácil, você não tem que colocar no chão, Ruth. Você não pode levantar a arma. Puta que pariu. Primeiro você vira o pente, tá ligado? Caralho, calma. O pente já vem certo. É só você empurrar com os dois dedão, Ruth. Você coloca os dois dedão na arma e o pente vai empurrando, tá ligado? Essa porra é difícil demais, mano. É difícil e bugada. Perdeu a arma, mas ele foi pra trás. Caralho, caralho. Deixa eu ver, Julito. Deixa eu ajudar, Julito. Cadê? Tu perdeu também, Julito? Perdi a arma, tirando em você. Boa, boa, boa. Caralho, Elisão. Eu tava com a arma aí. Mas a última, esse modo é a última. Esse modo é a última. Depois não volta o modo. Aí não vai pro... Depois vamos no modo do tanque. Depois vamos no modo do tanque. Não, no tanque eu não vou jogar, não. Ele é podre, não gostei, não. Caralho, cara. Não, ele só joga o que ele gosta. Vou jogar o tanque também mais não nessa desgraça. Vai sim, por favor. Vou jogar não. Eu quero jogar o do tanque. Deixa eu levantar a cabeça, pra não ver eles mexerem. Deixa eu ver como é que faz. Encaixou o Enisão, 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 encaixou o Enisão. De novo Enisão, chat. Não me mata não, não me mata não. Ele tá abrindo essa arma pro meu lado já, esse filho de rapariga. Espero que não vai ter um embate agora, seu desgraçado. Eu vou matar o Rush, eu vou matar o Rush. Não, matei ou não, matei ou não, matei ou não. Eu tô aprendendo aqui, tá só assistindo. Perdão, Rush. O chat pede teu nome, Rush. Ah, mano de safada. Esse cara é chat. Mas pra esquerda, né? Calma, 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 calma. Calma, 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 acho que eu vou conseguir. Não me mata não, por favor. Que desgraça, eu acho que... Ah, não me mata não, cara. Desisto, que tem, que tem, foda-se. Pera aí. Porra, não me deixaram jogar nenhuma, não me deixaram jogar nenhuma. Não, acho que é mais pra direita ainda. Caralho, eu pipar pouco da desgraça aqui, gulido. Pera aí, gulido. Da puta, ninho. Pertei essa porra, vou jogar patrista aqui. Nossa, não, foi muito. E agora, como é que é o nome do mapa agora? Mata sim, o Coisa só mata sim. Eles ontem mataram, vou ficar triste, eles ontem. Mata ele, Lisão, ele sempre te mata. E aí. Caralho! Nossa, caralho! Consegui! Ah, mentira! Ah, mentira! Ah, mentira! Caralho, obrigada! Matou, cara! Não acredito, não! Vou jogar mais, não. Fica, vamos jogar logo o creme lá no bagulho. Porra, perdi minha arma, viado. Ah, foi tão bom. Paz, eu perdi a minha também. Mano, o da frente é mais difícil que matar o do lado, viado. Papo reto. É, mano, é. Obrigada, dia fim. Caralho, eu dei um tirão no rush, mano. Ele caiu sangrando, mano. O Enisão logo caiu de perna aberta pra mim. O da rush! Pô, nem joga, fica me matando toda hora. Bora, bora, bora pro jogo que rolou. Bora, quentei também. Bora. O guris não sabe brincar com esse jogo, não, tá? Quentei, quentei. Ué, você caiu. Não sei brincar, Enisão. Por que você brincar? A primeira pessoa que ela matou fui eu, cara. É óbvio. Você gostou? Gostou? Eu não sei brincar, Chai. Eu adorei esse jogo. Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um...